Olá pessoal de outubro, sejam bem vindos a mais uma dica do canal, para não no fundo se inscreva no canal, não se esqueçam de se inscrever no canal, de atirar as notificações e rumo aos 30 mil seguidores, vamos só com 30 mil seguidores de portada fazer sorteio de Netflix grátis, pois é. Então, aqui diz a primeira vez da minha família voando de avião, vamos reagir ao vídeo do João Caetano, e realmente é um sonho realizado do João Caetano, vamos ver até o final. 4h11 da manhã. Bom gente, antes de mais nada, muito bom dia. Eu não sei como começar esse vídeo aqui, é um vídeo muito importante. Inclusive... E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Porque a turbulência que deu hoje foi bem forte Eu admito Fazia muito tempo Inclusive eu que vou direto Eu pegava uma turbulência dessa E elas logo de primeira já se deram lá É mãe Agora é a hora da verdade Agora é a hora da verdade Estamos indo para a entrega Vai dar tudo certo 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 Tá nervosa? Não, não vai dar tudo certo Tudo vai depender de hoje, Paty É verdade Se passarem, vai partir dos Estados Unidos Vamos lá Vamos dar tudo certo Bom, eu estou muito ansioso Eu estou muito ansioso Eu não vou mentir para vocês Eu estou muito ansioso Espero que tenha tudo certo Se não der, imagina A gente viajou de avião E veio para cá Só para fazer isso A gente vai tentar de novo Obviamente Mas tem que esperar um tempo Tem que voltar para cá Fazer tudo de novo Mas enfim Pode dar vontade de Deus Vai dar tudo certo Bom, pessoal Boa sorte Vai dar tudo certo Bom, gente Acabei de deixar A minha mãe E a minha irmã do consulado Elas estavam muito nervosas E eu tive que sair de lá, velho Porque assim Tava Não sei outra vez O que vai ser desta vez Paguei eu Paguei eu Cidade friosa Paguei eu Estava o tempo estimado De 3 horas Você não pode ficar lá dentro Estou esperando Enfim Aí eu vou dar uma volta Por São Paulo Até passar o horário Eu vou no restaurante Almoçar Talvez depois eu vou no shopping Eu tenho que esperar 3 horas, velho Tô bastante ansioso Bastante empolgado Com bastante medo Tentei acalmar bastante elas Falar tudo o que elas deviam falar E elas estavam tensas Com medo Mas enfim Espero que tenha tudo certo, velho Vai dar tudo certo Vai dar Oi, Paty E aí? Já marcou a viagem ou não? As duas passaram? Boa! É isso aí Eu já desci Então Boa, Paty Vamos comemorar então Vamos almoçar na fogo de chão Todo mundo junto? Ok Eu vou te passar o endereço Olha quem está chegando Passeira, passeira Quem vai viajar para fora? Não É só marcar viagem Obrigada E aí mãe, como foi lá? Nossa Tranquilo Foi de boa? Foi Quais foram as perguntas que ela fez para vocês? Ela perguntou o que eu trabalhava Daí eu falei Perguntou se eu tinha casa própria Perguntou salário Para onde a gente ia Não foi difícil então? Não Não Só que teve uma hora assim Que a gente ficou meio preocupada Porque Ela Perguntou Bastante Daí pegou os passaportes E falou Só um momento E foi lá para trás Nossa Nossa E antes da gente Passou Um rapaz Foi recusado Não O primeiro que estava na frente dele Foi recusado O segundo ali Que estava na nossa frente Ela perguntou para ele O nome dele Ele falou Perguntou para onde ele ia E falou que ia para Orlando E o que ele ia fazer Ele falou que ia visitar os parques da Disney E foi aprovado na hora É? Aham Legal E daí Nossa Ela pegou os passaportes E foi lá para trás Só um momento E daí Voltou e digitou Um monte de coisa E a gente falou Ah é pronto Ai 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 Será? E aí ela te deu o papelzinho Que você foi aprovado? Ela falou É Vocês foram aprovados E o papelzinho Ah Que alegria E a Pati está muito nervosa? Sim Muito nervosa, Paty? Estava tranquila Estava tranquila nada Eu duvido Eu estava Eu acho Eu acho que a Pati Ela fica mais nervosa É Bom, gente Isso significa que Daqui a pouquinho A gente vai estar fazendo Uma viagem pra fora Pois é Deu tudo certo Vou levar toda a minha família Pra lá A gente vai fazer uma viagem internacional Muito bem Eu disse que ia dar tudo certo Não disse, pois Agora Nossa Fica muito mais nervosa ainda Muito mais ansiosa, Paty Será que você veio pra Disney, véi? Vai conhecer o parque do Harry Potter Olhem que é um sonho Muito topo Lover a família toda Eu se tiver os mesmos inscritos todos Vocês também vão ver aqui E este canal Primeiro está sendo de rio Então depois vai ser de... Olá As pessoas vão ver Só de perder vocês Mano, eu estou indo embora feliz Eu podia estar indo embora triste agora Mas eu estou indo feliz Esse arzinho de Curitiba Eu senti falta Bom, gente Chegamos em Curitiba Como vocês já sabem A minha mãe e a minha mãe foram aprovados no visto A gente vai para os Estados Unidos juntos Só que antes A gente vai fazer uma brincadeira com o Gabriel Ele também estava muito ansioso Para saber se a gente ia poder ou não Afinal a gente só ia Se elas passavam Vai estrolar A minha ideia é chegar e falar para o Gabriel Que não deu certo Não deu certo Diga que vocês foram reprovados Só para ver como vai ser a ração dele Beleza? Vamos embora Porque ele estava muito ansioso Estava, né mãe? Vamos embora Através do anúncio, porra Através do anúncio, porra Paguei o G2A.com, a venda de gaming weekly está na Chegue e achem um jogo Você merece o que Paguei o O stream de jogos Paguei o Se um dia procurarem um sabor requintado E uma textura estaladiça Numas simples batatas Cuidado Podem já estar neste mundo E tu És gourmet Não, não sou gourmet Paguei o gourmet Falar bem de vocês Paguei o Se quiseram que eu fale bem de vocês Não falo mal Como o caralho Agora eu estou Vamos tirar Vamos tirar Vamos tirar Vamos tirar Acorda então Temos uma notícia Eu quero contar as coisas para você Acorda Valeu Vamos sério levantar Não conseguimos tirar o risco Não Não Deu 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 Infelizmente Agora nós vamos ter que ir de novo Tentar tirar de novo Daqui a um mês de novo Daqui a um mês Daqui a um mês Quem vai para os Estados Unidos? Ê Ê Tchau 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 Cara A gente vai para os Estados Unidos Passaram As duas foram aprovadas A família toda vai para o Zewa Esse mês ainda Partiu Orlando Disney Burger Fast Chica Mas conta para mim como foi o dia de vocês Muita coisa aconteceu Coisas novas Coisas novas Gente do céu Voar de avião Nós nunca tínhamos voado A aprovação do visto Eu já tinha voado muitas vezes do meu Perfeito né mãe Nossa foi um dia muito maluco né Apesar da cruceira de Get Up Que foi bate e volta Bem cansativo Mas assim É Valeu muito a pena Nossa foi uma coisa que a gente nunca sonhou na vida que um dia ia fazer Verdade Na verdade a gente tá bem feliz É isso aí Bom gente Minha primeira viagem foi com Novartis Triste Estava desesperado Eu achei que não Estava viajando do avião Enfim E a gente acabou bem Todo mundo fez o visto Deu certo A gente vai para os Estados Unidos A gente vai gravar toda a viagem para vocês Então já se inscreve aqui no canal Se inscreve aqui no canal Já estou Quero te confirmar Jô Já estou Já estou A gente vai fazer um monte de coisa lá Daqui algumas semanas a gente vai caindo Obrigado de verdade a todo mundo que assistiu o vídeo até o final A gente se vê amanhã Porque é prisão todo dia Valeu e falou Tchau 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 E o que é que eu aprendi com este vídeo Temos que lutar até o fim Que é para dar Tudo de bom A nossa Família Por isso É isso Temos de continuar a trabalhar Para Conseguir aquilo que O João conseguiu Imaginar E viver aquele momento Onde só viveu muito aqui É tipo Ao lado de atrás só Vocês entendem Um forte abraço no próximo vídeo E Tchau